Aê, galerinha! Tudo bem? Vamos iniciar mais uma semana de estudos, bora lá? Hoje, segunda-feira, 8 de junho, segunda semaninha de junho. Muito legal, estamos aqui mais uma vez, né? Que bom, que legal, vocês estão? Bonito, legal. Legal, é isso aí, vamos começar, vamos tirar toda aquela preguiça, vamos lá, se aquecendo, vamos lá, aqui, do mesmo jeito que a gente fazia lá na escola, aqui, ó, isso, lembra como a gente se aquecia? Legal. Agora, hoje, segunda-feira, é dia de português, matemática e artes, é isso aí, português, matemática e artes. É isso aí, bora lá? Bora lá pra hoje, vamos estar estudando, primeiramente, matemática, tá bom? Bora pro livro, pega o livro de matemática, bonitinho, cadê o quê matemática? Livro verde, tá bom, ó, verdinho, lembrando, tá bom? Hoje, no livro de matemática, nós vamos estar estudando a página 22, é a página 23, tá bom? Você vai estar respondendo no próprio livro, tá bom? Na 22, você vai estar vendo a imagem, lendo aqui, vamos estar trabalhando sobre gráficos, leitura de gráficos. Aí, é a Sony, tá, gente? Vai, gatinha. Aí, você vai estar lendo, vendo a imagem, vendo aqui o gráfico, lendo tudinho, tá bom? Aí, depois, você vai estar respondendo aqui da página 23, tá bom? Questão 1, 2 e 3. É isso aí, tá bom, gente? Todas essas questõezinhas, legal pra você estar respondendo hoje, segunda-feira de... Matemática, legal? Bora lá. Agora, vamos em português. Português, bem fácil de novo. Português, novamente, nós vamos estar lendo, revendo aquela historinha da família Ui. Tá bom? Família Ui. Aqui na página 29 de português, do livro de português, aqui, ó, português, encontros. Aí, você vai ler e me mandar um áudio, simples assim. Leia, agora. Ah, eu vou ler. Meu nome é Fafá. Ah, op, só errei. Vou mandar de novo. Meu nome é Fufu. Não. Treinei. Uma vez, duas vezes. Professor, pra mim ler tudo, lê até onde você consegue, tá bom? Se você consegue tudo, lê tudo. Se você consegue até a metade, até a metade. Mas o importante é que seja tudo. Tudinho. Tá bom? Leia, mande meu áudio, lendo aqui o texto, tá bom? Bem pequenininho. Bem legal o texto, tá bom? Aí você me manda. Legal? Agora, vamos pra artes. Guardar o livro. Artes, agora. Artes, também. Você vai pegar o livro de artes e na página 19, você vai estar lendo somente essa página. Bem pouquinha coisa. Você vai estar falando um pouquinho sobre Jackson Pollock, novamente. Aí você vai conhecer um pouquinho do artista. Aí, na portilha que eu vou estar mandando aqui embaixo, vai estar falando cinco questõezinhas que você vai estar respondendo no caderno, tá bom? Português e Matemática é no livro. E História vai ser no caderno, tá bom? Você só vai ler e responder. Cinco questõezinhas pra nossa segunda-feira. Legal? É isso aí. Começamos a nossa semana. Legal? É isso aí. Vamos com tudo! Tchau! Tchau!